Pessoal, fazer obra em tempo de chuva é um negócio que a gente sabe que não dá. Ainda mais essa chubarada louca aí, ó as barragens, pessoal, tá tudo cheio, transbordando. Inclusive eu vou trazer informação de uma barragem que transbordou aqui no estado hoje, é daqui a pouquinho. Mas aí eu vou voltar lá pra Trindade, com o Divino Rufino, pra mostrar ali os prejuízos causados pela chuva. Nós estamos lá no Imperial 2, mas me mandaram a informação de que lá no Jardim Ipanema a situação tá muito pesada, asfalto destruído, buraqueira e tudo, ali do Ponta Caiana pro Maris, tá a única passagem que tem, tá toda solapada pela terra solapada embaixo, tá pra cair, tá perigoso, passa ônibus. Da mesma forma, ali do Maísa 2 pro Dona Ives, e agora nós estamos lá no Imperial 2, e o pessoal lá tá sem saber o que fazer. Chegaram do serviço, quem tava trabalhando, a casa, como é que tava, ó, só o piseiro, né Divino? Branquinho, você não faz ideia da quantidade de moradores que estão reunidos aqui nesse momento, aqui no Jardim Imperial 2, todo mundo reclamando da mesma situação. Nós chegamos aqui na casa do Rafael, situação lastimável, lamentável. Vou sair do rumo aqui, pro Douglas Felipe mostrar pra vocês, ele vai dar um zoom, não tá podendo nem entrar, o Branquinho. O negócio ali tá muito feio, muito barro, ainda muita água, os móveis, e aí, o Rafael, os móveis danificados. A gente viu ali, os pés dos móveis, armário, geladeira novinha, barro dentro da geladeira, Branquinho. Pois é, a gente trabalha, paga o imposto em dia, faz tudo certinho, como manda o regulamento do bom cidadão, e a gente chega em casa do trabalho e se depara com essa situação. Meus móveis, eu mandei fazer, não tem 30 dias, a gente vem economizando, juntando, pra organizar de acordo com o que minha esposa queria, e hoje tem essa péssima notícia. Quando você abriu essa porta de vidro aí? Parecia um aquário, quando eu abri a porta de vidro, a água escorreu tudo aqui pra fora, de cachoeira. Foi terrível, a cena foi lamentável. A gente tá muito chateado, minha esposa tá muito chateada, e perdemos praticamente tudo, né? Igual só pode eu conferir lá dentro, lá, foi... tá lamentável, tá terrível. Tá aí então, Branquinho, o lamento do morador, com razão, né? Como ele disse, paga o imposto direitinho, chega em casa do trabalho e dá de cara com uma situação como essa aí. A gente então espera que a prefeitura realmente tome providências, como diz que vai tomar. A gente cobra uma solução, pessoal, e a gente sabe que em época de chuva, fazer obra é um negócio complicado. É por isso que isso tem que ser feito antes, né? O desenvolvimento ali de galerias pluviais, de boca de lobo, o cuidado com o asfalto, que realmente aí vai segurar, porque tapa buraco também não resolve nada, né? Mas em época de chuva, é colocar e levar à massa. Então a gente cobra que seja feito antes. Nesse caso, não foi feito antes, tem que ser feito depois. E agora, principalmente, né, que a chuva já vai estar estiando aí, pelo menos essa chuva aíada grossa, mesmo brava, vai estar estiando um pouco, é hora de fazer. O Divino tá lá no Jardim Imperial 2, eu fico pensando, aquela cena da senhora aqui, do Dugê, que ela fez aqui, ó, olhando pro chão e colocando a mão na testa, assim, ó, ali eu vi o que ela tava sentindo. Rapaz, ali você vê que a pessoa tá desgostosa com tudo que aconteceu. Porque ainda mais quem tem, geralmente, as mulheres têm mais aquele cuidado, aquele zelo com a casa. Eu fico pensando, se fosse a minha esposa, Divino, ela vendo uma cena dessa aí, lá em casa, eu acho que se brincar, ela dava um derrame. Eu já tinha que correr com ela pro hospital já antecipadamente, porque ou era um derrame ou era um infarto no miocárdio. Porque eu vou te contar, é pesado. Então, ó, vamos resolver, Prefeitura de Trindade, vamos resolver. A gente quer voltar lá pra mostrar depois o trabalho feito e bem feito. Valeu, Divino, muito obrigado, meu irmão.